que a turma aqui no Sul não sabe. E São Paulo é São Paulo porque a turma entende muito de engenharia financeira. E a turma tem acesso a crédito muito fácil. Ao contrário, a turma aqui no Sul tem vergonha de pedir dinheiro emprestado. E as empresas aqui tem um nível de alavancagem muito baixa. E daí acaba tendo dificuldade de ganhar mercado, porque tem menos dinheiro, tem menos capacidade de investimento, de crescimento, etc e tal. Meu pai não tomava dívida até o momento que um dia ele foi descoberto pela Endeavor que apoia pequenos empreendedores no Brasil porque o pai dele nunca tomou dívida. Meu vô no comércio, o meu nono na loja, você está doido para tomar dívida. E agora eu trabalho num fundo de crédito para dar dívida para o empreendedor. Até os caras botarem na cabeça dele, Wilson, você está crescendo, não está? Está bom? Mas pode crescer mais. Dependendo do múltiplo de EBIT, vai alavancar até duas vezes EBIT para o seu setor, está bom. E ele foi tomando coragem. Dívida saudável, congestão, maravilha. Não pode ser de qualquer jeito. Vai rolando o cartão sem parar e tal, e outras coisas, vai se lascar. Mas esse episódio, Juliano, combinando com a GV, me pôs para pensar, cara, minha vida mudou muito. Foi um negócio muito grande. Meu pai escreveu um livro chamado O Não Você Já Tem. Então vá à luta. A história dele. Imagina que eu convivi com essa frase, O Não Você Já Tem. Eu brinco, eu falo com meus amigos que estão solteiros, o Não Você Já Tem, vai falar com a minha lá, rapaz. O Diego eu mandei mensagem para a minha esposa agora, o Não Eu Já Tinha. O Não Você Já Tem é um clássico. Mas eu tomei vários Nãos, eu fiquei insistindo. Tem um cara que fala, agora você vai atrás da humilhação. Mas dá certo, o vendedor tem que ser assim. Tô remarks Davies, tem um cara que fala, tem um cara de pai. E então,